Isso aqui, com seus deveres critérios, seria uma reprodução com crédito. Certamente, se eu pegar uma frase, que a nossa lei diz, é permitido a reprodução em partes pequenas, por exemplo, uso educacional, mas tem esses limites. Eu não posso usar, porque é parte pequena, um capítulo inteiro do livro, alguns vão dizer que sim, mas vão dizer que não, tem essa controverso. E plágio, certamente, não se pode ter. Bom, um outro problema, a questão da persistência, quem já encontrou essa mensagem, os navegadores? Então, o que é isso aqui? Isso aqui, normalmente, causam, essencialmente, tudo isso. Primeiro, eu tinha um arquivo no meu servidor, ele, ou foi apagado, foi movido por cima. A outra é, um servidor, simplesmente, não está lá mais naquele endereço. Não sei que mensagem é diferente, mas alguma coisa desse tipo. Então, o problema hoje na web é, como garantir a persistência, a permanência desses objetos digitais, onde eles estão. Quando eu estou fazendo, preparando, que nem, preparar essa apresentação nos últimos dias, mesmo que eu fosse usar todas aquelas páginas da internet, aqui online, prometi, não teria problema, porque é uma coisa recente. Então, vamos imaginar que eu guardo essa apresentação, daqui a dois anos, alguém me pede para representar essa palestra, e, por lá, não teria garantido que as mesmas páginas estariam lá do jeito que eu apresentei para vocês hoje. Bom, então, para finalizar aqui, nós pudemos aqui contar como resultado, tudo isso que eu falei. Os testes são boas, né? Nós soubermos usar corretamente no sentido tradicional, ou seja, a biblioteca é boa, mas a senhora dá para fazer o bom lúcido, né? É um desafio no sentido que exige o domínio de novas técnicas e métricas, né? Para que a gente possamos, então, preparar a aula, assim por diante. E é extremamente importante, porque, de fato, é um instrumento, né, de acesso universal ao conhecimento. Então, é isso aí, só para dar um panorama, uma visão geral, né? Como é que entenda as protégenas digitais hoje em dia. Eu gostaria de abrir aqui para a pergunta, se houver. Professor, existe um critério de prioridade para a digitalização? A pergunta foi se existe algum critério de prioridade para a digitalização, mas aonde? Dentro da brasileira. Vamos ver um comentário. Na brasileira, né? Você está falando em relação, como é que nós decidimos o que é digitalizado e apresentado ao público? Existe. Na verdade, isso é uma coisa que a gente se preocupou desde o começo, mas como é que nós vamos começar a digitalizar os manuscritos? Bom, mas sempre seria lançada em uma próxima ideia. É, é lançando. Mas isso pode fazer sentido para a gente, né, porque é fácil de controlar, mas como é que eu sei a quantas eu estou, né? Eu já peguei 30% das instantes. Mas isso não faz sentido para o nosso leitor. Então, a gente foi para as questões temáticas, nós vamos usar dois critérios. O primeiro deles é dar uma certa diversidade. Ou seja, não pegar só romances do século XIX ou de um determinado autor, mas procurar fazer com que o acervo cresça de uma maneira assim mais abrangente. Então, a gente pega um pouquinho de tudo o que é relevante ao longo do tempo. E o segundo critério, né, a gente pega datas que possam marcar a publicação. Então, por exemplo, o aniversário do nascimento, o da morte de um determinado autor, algum fato histórico que está acontecendo nesse momento, então, faz com que nós previsemos o lançamento de determinada parte do acervo. Então, isso é um aspecto. Não sei se foi nesse sentido o que foi feito a pergunta. É, porque você tem um arquivo imenso. Então, como colocar todos os assuntos, né, como que você colocar aquilo, interesse, setor interesse, setor pesquisa, treta, os próprios alunos da universidade? Não, tem uma curadoria da biblioteca e essa curadoria que toma uma decisão no que é digitalizado semana a semana. Mas o principal objetivo é procurar manter o interesse público da biblioteca. Ou seja, fazer coisas... Porque você vai uma vez, né, você tem... lê o que interessa e acaba o que motiva você a acessar a biblioteca. O que é importante é sempre estar colocando no material que motiva as pessoas a voltar. Mas se for só para você, eu atendo bem, mas se for para uma outra pessoa, eu falo, ah, mas... o que ela gosta não é o que me interessa, então, não serve a biblioteca. Então, a gente procura diversificar. Mas isso é um chute, a gente vai olhar e fala, bom, está indo brilho ou não? A gente espera um pouco do feedback dos leitores também, ah, gostei, não gostei. Ah, isso nos ajuda a priorizar. Sim? E a faixa etária desse... O que é que vocês estão pensando na faixa etária também? O que é que vocês estão pensando na faixa etária também? O que é que vocês estão pensando na faixa etária, né? Sempre nessa equação. Não, no nosso caso, não. No nosso caso, como são, essencialmente, uma boa parte da selva de literatura, né, não sei se na coleção minha tem um problema de literatura infantil, por exemplo, né, mas não é um item que nós nos preocupamos, como é que nós estamos na nossa casa. Quando eu mencionei que era importante, isso foi de uma maneira já mais ampla, né, que o Brasiliano tem um propósito que é temático, que é apresentar textos, né, sobre o tema brasiliano. São textos, livros relacionados ao Brasil, não necessariamente em português, né, que tem a seguir editado aqui, mas a característica é que são livros, né, sobre o Brasil. Agora, no conjunto das botéis digitais, a gente chama a atenção pelo fato que tem espaço, alguém tem que se preocupar, né, em poder o que o Brasil vai ser facetar. Sim. Pergunta, então, como é que nós procuramos medir o interesse do leitor, né? Nós temos alguns instrumentos, porque a gente faz uma missão do tempo de acesso, de onde vem o acesso, mas nós não temos usado esses dados para definir os lançamentos, não. Realmente, acaba sendo uma decisão mais técnica, em nível de curadorismo, eles podem esvaziar esses feedbacks dos leitores, né, mas não é um negócio que dizem, olha, os leitores estão pedindo isso, eles podem ajudar a influenciar, mas não usamos instrumentos. isso que nós temos de medição nos leitores, que é nos dados de outros aspectos. A gente sabe hoje, por exemplo, que nós tivemos acesso a praticamente 100 países do mundo, tem lugares inusitados aí, que aparece, né, leituras, né. evidentemente é a maior parte do Brasil, né, mas tem muita gente, muitas áreas da Europa, né, da América do Norte, o que parece da Ásia também, então isso nos permite ter uma ideia de como para a gente estar sendo a visibilidade da tela. Sim. Sim. A primeira pergunta é se nós estamos usando o Linux, né, a segunda pergunta é se o Linux por si só está tendo uma boa aceitação aqui no Brasil. Bom, a primeira pergunta é assim, a nossa, é, aliás, vou botar agora, a figura aqui do outro, tá, tá aqui o outro, o binguinhozinho é o símbolo do Linux, né, então, na nossa versão atual, nós damos o Linux como símbolo operacional básico, apesar que, todo o nosso projeto, que hoje está sendo expandido para outros lugares, começando a distribuir a nossa plataforma para outras iniciativas, do que é o digital, uma consulta é sempre nos dilemas, ela é em cima do Windows, né, o princípio da nossa avaliação é que não vai ter problema. Agora, se o Linux está sendo usado lá no Brasil afora sim, na área de servers, né, de servidores, realmente, tem uma utilização bem ampla, mais perguntas para avançar para o final aqui, deixar o contato aqui, e se quiser entrar em contato comigo, esteja à vontade. Não sei se nós estamos chegando no final, se não tiver mais perguntas, eu fico depois à disposição para outros questionamentos. Agradeço, então, a todos, né, por atenção prestada, né, aos que estão assistindo aí pela internet também, do obrigado, tá, acho que o material fica publicado aí, agora, posteriormente, mais ou menos, obrigado. A SBS agradece a participação do professor Edson Gomes, e a presença de todos vocês, em seguida vamos ter a palestra da presidente da ATIF, e vai começar às 12 horas, só aguardar mais um pouquinho, que a gente vai estar começando outra palestra, tá bom? Obrigada. 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 Obrigado.